Olá, queridos! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela. Pra quem é novo aqui no canal, eu faço tiragem de signo de tarô pros signos de tarô toda semana, tá? Então, vamos chamar tiragem aqui extra, que provavelmente vai sair numa segunda-feira na questão de romance pra quem tá comprometido. Calma aí, tá? Calma aí, não sai daí, tá? Se você tá ficando com alguém só, ficando sem nada sério, você vai entrar num round solteiro. Eu vou também, junto com essa tiragem, lançar uma pra solteiros. Dá uma olhada lá. Se você quer ver algum relacionamento de alguma pessoa, uma situação de relacionamento de uma pessoa aqui, aí você pode escolher que opção que você quer. De repente, aí, de um crush seu, sei lá. Eu não estou incentivando triângulo, vocês que sabem, entendeu? Em relação a triângulo, eu sou neutra, não quero saber, não tenho opinião formada, tá? Outro aviso. Se você tá num relacionamento que tá tudo ok, tá a respeito, cumplicidade, de amor e sair uma coisa ruim aqui, claramente a tiragem não é pra você. O universo, ele vai focar em quem tá com alguma coisa pra resolver num relacionamento, claramente. Quem tá bem, tem que sair aqui. Vai falar o quê? Ah, continue assim? Não vai, né, gente? Entenda isso. Então, provavelmente não é pra você. Não entre em pânico, não, tá? Isso aqui é realmente pra quem tem problema. E também tô lançando uma tiragem só pra solteiros, caso quem esteja lá procurando alguém, eu não sei. Enfim. É escolha leitura, né? Tem três opções aqui pra vocês escolherem. Vocês podem escolher mais de uma opção, fica a critério de vocês. E essa tiragem que vai tá valendo a partir do momento que ela vai ser vista, é a temporal, tá bom? Então, vamos lá. Essa aqui é a pedrinha verde, que é a primeira opção. Essa aqui é a pedrinha marrom, que é a segunda opção, né? E a terceira, essa pedrinha aqui, que é azul. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. É um azul mesclado com azul escuro, né? É uma pedrinha bonita aqui. Escolha a opção que vocês querem, tá? Lembrando que pode não ressoar, mesmo se tiver num relacionamento ruim, mas eu acho que vai pra bastante gente essa tiragem, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá pra tiragem da pedrinha verde. Então, gente, vamos lá pra tiragem da pedrinha verde. Lembrando que se você tá num relacionamento ok, tá tudo bem e tal, e sair uma coisa ruim aqui, normalmente não é pra você, tá, gente? Não entra em pânico, não. Não vai ressoar pra todo mundo. Vamos começar com o espírito dos animais. Deixa a pedrinha aqui. Ó, a carta do cordeiro no fundo do baralho. Essa carta fala de inocência. Uma falta de malícia. Enfim, vamos ver. Todos os oráculos que eu uso eu deixo na descrição do vídeo. Não precisa perguntar não, tá? Eu também tô lançando o vídeo pra solteiros aí, no mesmo dia, provavelmente. Vamos ver aqui. A zebra. O sapo. O sapo. O morcego. O sapo. Alôntra. E o dragão e a phoenix aqui embaixo, a tartaruga e tal. Olha, eu tô sentindo até uma energia boa aqui. Tá? A carta da zebra é uma carta que fala de expansão. Uma carta que fala de estar na companhia de uma pessoa muito agradável, muito bela. Uma pessoa que todo mundo quer ter perto. O sapo fala de cura. O dragão fala de autoconhecimento, a phoenix. Tá? Cara, eu tô sentindo uma energia muito boa aqui pra quem tá num relacionamento, escolher essa pedrinha verde. Teve uma situação de cura aí. Não sei se vocês estavam numa fase que estavam brigados. Ou vão entrar numa fase assim, tá? A carta do sapo fala de uma cura acontecendo. Uma limpeza acontecendo aí. Tá? Quando eu tirei a carta do... Acho que foi do próprio... Não sei se foi o sapo ou da zebra. Estava a carta do morcego em baralho. O morcego pra mim fala muito de uma energia negativa. É como se eu tivesse alguma energia negativa perto de vocês aí. Que você, junto com a sua parceria, estão conseguindo retirar de perto de vocês. Eu não sei se é uma pessoa... Enfim, não sei o que que é. A carta da lontra fala de alegria. É uma situação que me dá muita alegria. Alegria mesmo. Alegria de criança, sabe? E a carta do dragão, que é uma... Ainda mais a carta da phoenix. A carta do dragão fala de um renascimento. É uma carta que fala de transformação. E o dragão fala de autoconhecimento. Então alguém pode ter percebido que tava cometendo um erro aí com alguém. Sendo um egoísta. Ou sei lá, qualquer coisa aí. E teve um... Fez uma análise disso tudo. E percebeu que tinha que fazer alguma coisa pra consertar. Porque é um safado de cura. Tá? Até porque a lontra, como tem uma energia de criança, alguém pode ter sido infantil aí na situação. Tá? Infantilidade. E percebeu que a outra pessoa, com quem eu fui infantil, cometi alguma infantilidade, alguma... Uma atitude que não é legal. É uma pessoa que, poxa, eu quero ter do meu lado. A zebra fala de uma companhia de uma pessoa legal. Entendeu? Então aqui saiu por enquanto a coisa é muito boa aqui. Arrovo cósmico aqui. Vou tirar a Maria Padilha aqui, só pra tentar entender melhor. Depois eu vou pro tarô. Essa carta fala de autoanálise. Então alguém pode ter percebido que foi... Tem uma cura aqui. E como eu peguei o baralho, que tava a carta do cordeiro embaixo do baralho, o cordeiro fala de inocência. Quer dizer, às vezes a pessoa pode ter agido com você, ou você agiu com essa pessoa também, né? Você bota quem é que é na situação. Não percebeu que tava agindo errado. Tem uma certa inocência ali. Não tô passando pano não, mas a energia é essa. Alegrias e comemorações, não tô falando. Eu não vou nem tirar muito o tarô, não. Alegria e comemorações. Passar do amor perdido. Justiça, equilíbrio emocional, viu? Algum dia vocês chegaram a se separar um tempo. Ficaram um tempo separados aqui. E amor perdido, né? A pessoa percebeu que te amava. Vamos não considerar que é uma pessoa em relação a você que fez isso. Foi um pouco egoísta? Sei lá o que aconteceu. Tá? Foi infantil com você. Tudo isso é uma coisa de infantilidade. Ela se arrependeu. Aqui tem uma carta de amor perdido, de comemorações, de justiça. Essa carta aqui é uma carta da justiça. Então a pessoa vai claramente pedir desculpas. E essa carta aqui do sapo sempre dá uma energia pra mim de uma pessoa chorando. Vamos ver aqui com o tarô? Não sentindo uma coisa. Se for uma briga, a maioria de vocês não foi uma coisa muito séria, não. Mas pode ter causado um afastamento. Não pra confirmar, mas tá muito óbvio, né? Nossa, já. Carro. Carro fala de progresso. Três de espada, coração partido. Sete de ouro, viu, gente? Sete de ouro é uma carta e fala de pausa pra análise. A pessoa analisou o quanto foi errado com você. Tá? O set de ouro também fala de colheito. Provavelmente aconteceu alguma coisa aqui em que você deu um chega pra lá. Provavelmente. Ou vai dar. Gente, é muita coisa que sai aqui e vai acontecer ainda. A imperatriz aqui. Pra mim, isso é uma energia de vocês. A imperatriz fala de... Uma pessoa que se dá muito valor. Você se deu valor. Você não aceitou, não. Rei de cobra. Não tô falando que tem amor aqui? Essa pessoa te ama. Tem amor. Cinco de ouro. A pessoa que foi abandonada. Provavelmente você abandonou essa pessoa. Ela percebeu a caca que fez. Então, acho que muito forte no sentido de vocês se separaram aí. Ter uma reconciliação. Tá? O carro fala de progredir. Uma situação progredindo. Avançando. Pode ter algum envolvimento com o viagem. Se vocês brigaram. Cada um foi pra um canto. Treito espalha essa tristeza que causou nessa pessoa. Você se rompa. Muito forte no rompimento aqui. Às vezes nem terminaram. Só que cada um foi pra um canto. Rei de copas. É muito sentimento. Rei de copas é um rei. Não é uma página de copas. De repente. Isso que aconteceu fez ela perceber o quanto ela gostava de você. E cinco de ouro. É uma pessoa sendo abandonada. Foi por isso que ela reconheceu também o amor que sente por você. Às vezes só assim, né, gente? Antes do romance. Não vou tirar o outro oráculo. Não precisa, não. Tá bom. Isso aqui de carta. Uma carta do flerte aqui, né? Ó, faça um esforço. Um grande amor merece que você respeite as etapas que se devem passar, viu? Faça um esforço. Pode ser você que é arrependido aqui, né? Resolvendo problemas familiares, sua vida amorosa melhorará quando perdoar os seus parentes. A carta fala de quê? Resolvendo um problema e de repente até uma união de casamento mesmo. E até uma família aqui. Entendeu? E a carta do flerte. Vocês vão ficar um tempinho aí namorando, namorandinho. Tá? Só uma coisa boa aqui. Tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá pra pedra marrom. Tá? Vocês podem escolher outra opção também, caso queira. Tá? Então, gente, vamos lá pra opção da pedra marrom. Ui? Tá? Vamos lá. Começar com o espírito dos animais. Dá uma olhadinha na introdução lá do início do vídeo, tá? A gente tem uns recados lá que eu passei. Ah! A carta do pavão. Todos os oráculos que eu uso eu deixo na descrição do vídeo, tá, gente? Deixa eu ver se tem pra falar aqui. Se você tá bem no seu relacionamento, tá tudo ok, a respeito, multiplicidade, amor, parceria. Isso é uma coisa ruim aqui, gente. Não entra em pânico não, tá? Pode muito forte não estar ressonando pra você. O universo vai focar em quem tá realmente com algum problema, ou vai ter algum problema. Muita coisa que isso é aqui vai acontecer ainda, tá, gente? Presta atenção. Espeito dos animais. Carta do crocodilo. Deixa eu botar mais pra cá. Carta da aranha. Tarântula, quer dizer. Tarântula, fala de escolhas. Carta da formiga de fogo. Carta do corvo, com a carta do cordeiro embaixo. Engraçado. Sabe o que eu tô sentindo aqui? Que você tá num... Você tá num ambiente... Aqui é o que eu chamo de romântico. Pode ser uma família, né? Um casamento. Sei lá o que que é. Aqui é pra quem tá comprometido. Se você tá num ambiente muito turbulento na tua casa, na tua família, na sua parceria, aí é muito turbulenta pra você. Essa pessoa que você tá lidando é uma pessoa que enfia... Tem um monte de gente no relacionamento de vocês. Essa carta aqui fala de um monte de gente em cima de você. É uma pessoa que... Ela não escolhe... Você tá lidando com uma pessoa que não escolhe só por ela. Ela sempre... Quer que você seja responsável por tudo em casa. Ou nesse relacionamento. Muito forte uma questão de casamento aqui. Ou você tá morando junto com essa pessoa. Só que você não quer carregar esse fardo, não. É como se tudo dependência de você nesse relacionamento. Ela bota um monte de gente nesse relacionamento. Às vezes até família. Pai, mãe. De repente um filho que é só dela, não é teu. Por mais que você cuide e tal. Jogue tudo nas suas costas. Até as decisões de tudo que acontece. É sempre você que tem que fazer. A carta fala de tomar uma escolha. E isso tá te pesando. A carta do corvo é uma carta que fala de desconhecido. Tipo assim, eu quero sumir daqui. É isso que eu tô sentindo aqui. A carta do crocodilo tem a energia de eremita. Você tá dando as costas pra isso aqui. Eu não aguento mais essa confusão. Essa pessoa que eu tô ali... Minha parceria. Ela tá enfiando um monte de gente no nosso relacionamento. Tem uma coisa até de fofoca aqui. E eu quero ficar sozinho. É isso que eu tô sentindo aqui. Eu vou botar mais pra cima. Tudo é você que tem que escolher. Coisas da casa, coisas de tudo. A pessoa não quer se responsabilizar por nada. Bota tudo nas suas costas. É isso que eu tô sentindo. Bota um monte de gente no relacionamento de vocês. Enfim, um monte de gente aqui. Algumas de vocês, essa pessoa trouxe pessoas da família pra morar junto com você. E tá te pesando demais. Você quer ficar sozinho, não consegue ficar sozinho. Isso aqui é um monte de gente desordernada. Gente sem cabeça fechada. Fica sempre te cobrando as coisas. Muitos de vocês... Essa pessoa que você tá casada... Essa parceria... Eu chamo de parceria. Tá em... Pediu pra outras pessoas morarem com vocês também. E tudo tá nas suas costas em relação a esse... As deveres da parceria, da casa, do casamento. Vou tirar a Maria Padilha aqui. Você tá de saco cheio. Quero ficar sozinho. Algum dia vocês estão aqui trancados dentro do quarto e não querem nem sair. Então tem que ficar lidando com esse monte de gente aí. Casamento. Tô falando que a maioria é um casamento? Separação aqui. Perigo no caminho, dificuldades. Eu não tô falando. Não tô falando. Fica um momento de dificuldade aqui. Morte é alguém que foi embora. Engraçado. Morte é alguém que foi embora. Essa aqui tá dizendo que você tá com vontade de ir embora mesmo. Você tá com vontade de terminar essa situação aí. Você tá começando a ficar sozinho que você tá começando a se desconectar dessa parceria. Que você tá enfiando um monte de gente no relacionamento de vocês. Perigo no caminho, dificuldades. Aqui tá um sofá vazio. Ó, moedas e riquezas aqui embaixo. Quer dizer o quê? Tem gente que tá pegando teu dinheiro aqui. Você tá gastando um monte de dinheiro com essa galera aqui. Tudo você é responsável. É um peso que você tá carregando. Não duvido nada que caiu 10 de pausa aqui. Tirar um tarô. Claramente essa tiragem aqui eu vou pedir conselhamento com os oráculos ali, tá? Tem dois ali. Vamos ver aqui com o tarô. Vou tirar um pouquinho a casa só pra abrir um pouco mais a mente. Oito de paus. Seis de copas. Seis de copas. Seis de copas é de criança. Oito de paus também fala de viagem. Rainha de paus. Cavaleiro de copas. O que é oito de paus que tá aqui? Oito de paus. Sete de ouro. Pausa. Momento de pausa. Cavaleiro de copas de novo. Essa rainha de paus tá aí por quê? Tentando entender aqui. Sete de paus. A carta da defensiva. É uma carta que pode você defender o seu espaço. A rainha de paus vai ser você mesma. Mais uma. Seis de paus. Seis de paus de vitória. Reconhecimento. Tá vendo? A carta do seis de paus é uma carta que fala de vitória. De reconhecimento. De uma pessoa que tá em destaque. É como se você estivesse se destacando dessa galera toda. Essa galera te vê como uma pessoa que vai salvar a vida deles, dela. Essa galera aí que tua parceria colocou pra você cuidar também. Deve ter trazido o pai e a mãe. Ninguém tá falando aqui pra vocês não cuidarem dos parentes, da sua parceria. Mas aqui é uma coisa que não é legal. Tá tendo um abuso aqui. Isso que eu tô sentindo. É uma pessoa folgada. Então aqui, você tá como seis de paus mesmo. Tô nesse cavalo aqui. Todo mundo tá pedindo ajuda aqui. Eu tô em destaque. E eu não quero. Quero ficar sozinha no meu canto. Pagem de paus. A força. A força fala de muito autocontrole. Esse oito de paus aqui simboliza... Oito de paus fala de rapidez. Fala de viagem. Comunicação rápida. Vou tirar mais uma carta pra esse oito de paus. O que esse oito de paus tá aí? De repente você tá querendo viajar pra sair dessa galera aí. Vou pedir pra esse povo voltar pra casa deles. O mundo. O mundo fala de viagem também. Alguns de vocês tão querendo até sair de casa um pouco. Rainha de espadas. As de ouro. Vamos começar aqui. Isso aqui pra mim é essa energia que eu já falei, né? Todo mundo botando tudo nas suas costas. Você é o centro das atenções. O seis de paus fala disso. O centro das atenções. Tá. Aí vem a rainha de paus. Que é uma rainha que age. Que toma uma ação. Aí vem o set de paus. Que é uma carta que fala de você defender o seu espaço. Tem um monte de gente. Tá vendo esses montes de graveta aqui tentando atingir essa pessoa? Essas pessoas colocam tudo nas suas costas. Você tem que agir. Porque você é uma pessoa que realmente ajuda. A rainha de paus, como ela é uma pessoa ativa, você ajuda essas pessoas mesmo. Mas tá na hora de defender o seu espaço. Aqui. Muito forte é uma questão de viagem. Ou viajaram pra tua casa essa galera. Até de outro país. Não sei. O mundo fala até disso. Ou você tá querendo viajar ou sair um pouco de casa. Porque não tá aguentando. Então não tá aguentando. O set de ouro veio aqui, ó. O set de ouro é uma carta de colheita. De pausa pra mar. Você tá analisando até... Se mudar de casa. Mudar de casa. De repente até acabar o casamento mesmo. Tá? Se a tipa fala de análise. Aí. E rainha de espada no fundo, bora que a rainha é racional. Vou ter que agir com racionalidade e estratégia. De jeito que tá, não tá dando mais. Como eu falei, morte. Alguém que foi embora pode simbolizar você querendo meter o pé. Vamos tirar aqui o anjo de ancestrais. Não vou tirar anjo do romance, não. Aqui não tá muito anjo do romance. Ó. Ele tem que fazer tudo nessa carta. Tudo é responsabilidade tua. Dá mais uma. Nossa, não dá mais uma. Essa é uma carta que aguarde uma informação importante. De repente você tá esperando... Deixa eu ver aqui. Quero uma só, pera. Confie nos seus instintos. Essa pessoa... Sabe o que eu tô sentindo pra algum de vocês? Essa parceria que você tá e de repente se você não continuar fazendo as vontades dessa galera, ainda vai botar tudo contra você. Hum, a carta que me cai. Ó, o oráculo, aguarde uma informação importante. Eu não sei o que que é. De repente algum de vocês já tá pensando já em se mudar de casa, inclusive. De repente eu tô esperando a resposta aí de algum aluguel de casa. Sei lá o que que é. Confie nos seus instintos. É uma carta que fala de você... O universo atintuindo alguma coisa aí. Respeito disso. Se você tá sentindo essa incômoda, é porque essa galera aí já não é pra... Enfim. Hold the space. Essa carta pode é você defender seu território. É você defender seus espaços. Seja devotado e comprometido. No fundo do barato. Deixa eu tirar mais esse oráculozinho aqui. Vocês estão precisando de conselho. Se você quer pergunta, a oráculo. E é uma galera que tá torrando teu dinheiro. Tá torrando teu dinheiro. Tá torrando teu dinheiro. Pense no obstáculo como uma forma de ajuda. Talvez você possa rever uma posição ou estratégia para que o obstáculo se transforme em oportunidade ou para reafirmar o seu propósito. Só se desilude quem um dia se iludiu. Expectativas e reais podem levar a grandes decepções. Isso aqui tá dizendo o seguinte. Você não esperava que essa pessoa fosse assim. Não esperava que essa pessoa fosse assim. Não vou ler mais isso não porque de mercado já tá dado, gente. Então é isso. Deixa aí nos comentários quem puder. Essa situação que vocês estão vivendo aí. Tá bom? Espero que tenha ajudado de algum jeito. Tá? Vamos lá pra Pedrinha Azul. Então, gente. Vamos lá pra Pedrinha Azul. Lembrando que você pode escolher mais uma opção. Então, use seu instinto. Eu falo instinto. Intuição, né? Vamos lá. Eu vou começar com o espírito dos animais, tá? Carta do Dragão. Fundo baralho. Todos os oráculos que eu uso eu deixo na descrição do vídeo, tá, gente? Dá uma baralhada de leve. Vamos lá. Ah, tá me achando aqui. Ah, aqui também. Crocodilo. Deixa eu ajeitar aqui, gente, esse pano aqui. Crocodilo. Quem mais? Borboleta. Hum. Tá me achando uma coisa de preparação aqui. Não sei. Vamos ver. Essa é a mesma. Mas ela já confirmou o que tá acontecendo já. Cobra com cavalo. É, gente. O que que tá acontecendo aqui? Deixa eu até beber uma água. Carta do... Eu que que tem... Ó, é isso mesmo. Deixa eu ver uma água. Vamos considerar que são vocês. Mas quem tá com um relacionamento e pode vir espelhado? Pode. Alguém tá sofrendo uma... Alguém tá sofrendo uma finalização de um relacionamento muito forte, tá? O abutre fala de... De enterrar uma situação que já tá morta. Tá? Tô enterrando. Eu tô muito certo disso. A carta do... Do Alves é como se fosse o Imperador. Eu tô muito certo disso. Não tenho a mínima dúvida. A carta do... Do cavalo pra mim dá uma energia de liberdade. Eu quero liberdade. Aqui... A pessoa da tiragem, vocês aqui, estão num momento mais eremita, assim. Sabe? Eu já sei que eu quero... É... Eu acho que já estão numa finalização já. Vocês estão finalizando realmente algum relacionamento aí muito forte. Vocês estão num período de pausa. Um período de pausa. As duas cartas foram nesse momento de pausa. De absorver essa finalização. Pra alguns já acontecer, outras vão acontecer agora. Alguns de vocês estão naquela fase pós-finalização. Que vocês estão tentando ainda se recuperar, né? Se recompor. Ou alguns de vocês estão nessa energia já... Eu vou parar um pouco pra... Nessa fase de autoanálise. Pra poder dar entrada e finalizar de uma vez por todas. Tá? Essas duas cartas falam de espera. Isso aqui de autoconhecimento. A carta do borboleta, além de me remeter a uma energia de liberdade. Agora eu vou me sentir liberto, né? Agora eu vou voar por aí. É uma carta que também fala de transição. Aqui tá mostrando que vocês perceberam que realmente é o melhor pra vocês. Se vocês ainda não finalizaram isso. Que é o melhor pra vocês. E que vocês vão ter mais liberdade mesmo. Talvez a situação que você tava era muito pesada. O abutre pra mim tá uma energia de muito peso. É uma situação muito escura. Não tem muito o que falar, não. Eu vou ver aqui com Maria Padilha. E... Se querem liberdade. Querem uma situação que traga... Se você possa ser quem você é de verdade. E como o abutre pra mim dá muita energia da carta da morte do tarot. Era uma situação que eu já tava morrendo há um tempo. Não é uma coisa de uma hora pra outra, não. Vamos ver aqui com Maria Padilha. Lembrando que se você tá num relacionamento que é legal. Amor, cumplicidade, parceria, respeito. Claramente não é pra você, né gente. Aqui é pra quem tá com problema no relacionamento. Que é o que tem uma dúvida. Alguma coisa pra resolver. Olha, meio que inverteu aqui, ó. Caiu assim, né. Passado amor perdido invertido. Alguma pessoa... Ó, caminhos abertos. Alguma pessoa pode tá querendo voltar pra alguém do passado. Não necessariamente um ex, tá gente. Pode ser uma pessoa que eu conheço há muito tempo, mas nunca tive nada a sério. Vem invertido. Quer dizer, passado amor perdido. Quer dizer, não foi perdido ainda. Quero que volte. Ai, caiu assim, gente. O que eu vou dizer? Espiritualidade maior. Vem invertido. Essa carta fala de boas energias. Os seus mentores. Perto de você. Você emanando uma boa energia. Quando eu venho invertido... De repente, essa pessoa que você tava aí. Ou então... Deixa eu ver aqui o fundo do baralho. Perigo no caminho e dificuldade. São dois cenários aqui. Ou você voltou pra alguma pessoa do passado que você não era o que você pensava. Você se relacionou com uma pessoa do passado que não era o que você pensava. Você teve uma decepção aí. Ou então você tá se largando no relacionamento pra reencontrar uma pessoa do passado. Voltar ou reencontrar uma pessoa do passado. Porque a pessoa que você tava no momento tinha uma energia muito negativa. Tá? Algum de vocês até ainda trocaram essa pessoa do passado por essa pessoa que tá largando agora e se arrependeu, né? Porque... Então são dois cenários aqui. Uma pessoa do passado que você de repente apostou voltar pra essa pessoa. Não era o que você imaginava. E ou essas situações. Eu tô se inimigo que eu tô largando e vou ser feliz, vou ser livre. Dez de pau. De um peso. Não é pra falar de peso. Aí você bota na tua realidade aí. Quarto de espada. É uma carta que fala de pausa, de inércia, de tranquilidade. Uma pessoa que tá se recuperando aqui de uma finalização. Muito forte. A maioria de vocês já terem finalizado isso. Vocês estão nessa fase de recuperação. Seis de copas. Gente, sabe o que eu tô sentindo pra maioria de vocês? Enfim. Deixa eu tirar mais carta. Caiu seis de pausa aqui, mas não vou pegar não, tá? E pra falar de vitória. Você vai ter vitória. Viraram duas... Ah, o louco. Três de paus. Oito de paus e o louco. Eu tô me preparando porque vai ser o início de uma nova jornada mesmo. O louco, gente, é apagar o passado. Quando sai o louco assim, não é... Não é voltando pra uma pessoa, não. Voltando pra uma pessoa pode simbolizar a roda da fortuna. Oito de copas invertidas. Mas o louco é uma coisa totalmente nova na minha vida. Oito de paus. Então pode ter envolvimento com viagem. Mais uma carta. Essa espiritualidade menor, maior também, vestida, tá simbolizando que você tá num momento ainda de tristeza ainda. Não sei se você não gostava dessa pessoa ou não. Mesmo não gostando, tinha um apego, né? Nove de espada. É, vocês tão num momento aí de... Nove de espada fala de preocupação, ansiedade, não consigo dormir. Três de espada. Algum de vocês tão terminando gostando, viu? Vou morrer de copas aqui com três de espada. Ou então tão terminando um relacionamento que de repente não sente mais nada. E tá pensando nesse... Da pessoa anterior. Um ex aí do passado. Se for uma situação que você largou esse ex do passado que você ainda gosta. Pra uma pessoa que você se arrependeu aqui. São vários cenários. Vocês botem no que for melhor pra você. É oráculo, aguarde uma informação importante. Eu vou... Nem ia pegar isso aqui não, mas eu vou pegar. Vou tirar só duas cartinhas. E vou tirar um anjo do romance. Entender melhor. Ah, tá. Ah, tá. É, a maioria de vocês tão passando por... Uma finalização mesmo. E tão nesse momento de recuperação. Mexe-se, Shaolin. Seja gracioso em movimentos e ações. A carta fala de você... Se recuperar primeiro antes de fazer qualquer coisa na tua vida. Agir com uma certa sabedoria aqui. Não agir com impossibilidade nem nada. Tá. Se recupera. Essa carta aqui também fala de cura. O quatro de espadas. Porque vai ser tudo novo mesmo. Mãe, terra. Sinta-se amado e confortado. Né, uma carta fala de você... Fica confortável e se cuida. Entendeu? É melhor pra você. No fundo do baralho... Faça planos e focos. Uma nova jornada aí pra você muito forte. Eu acho que muitos de vocês se decepcionaram com a pessoa do passado que vocês voltaram. Algum de vocês. Resolvendo problemas familiares, sua vida amorosa melhorará quando perdoar os seus parentes. Você viu? A carta fala de uma pessoa resolvendo uma finalização ainda. Mãe, pronto. Decida exatamente o que você quer que chegará a você o quanto antes. A carta fala... Se você tá numa energia ainda e não sabe o que fazer... Ele vai se falando assim... Finaliza isso. Não tá bom? Aqui pra um relacionamento que não tá bom. Que já tá morto há muito tempo. Tá, gente? Decida o que você quer pra você de bom. Amor verdadeiro. Aqui está o amor da sua vida. Isso aqui serve pra quem tá terminando um relacionamento pra se reconciliar com alguém do passado. Tá? Pra algum de vocês tem reconciliação com alguém do passado mesmo. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado aí de algum jeito. Tá? Se vocês gostaram de tiragem assim... Bote aí nos comentários que de repente eu faço em duas em duas semanas. Eu faço assim. Tá bom? Junto com aquela outra tirada de romance dos signos. Aquela ali não vai acabar não. Vai ter sempre. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijinho. Tchau, tchau.